É o naturalismo, chagas sociais A Luísio de Azevedo o curtisse muito mais É o naturalismo, chagas sociais A Luísio de Azevedo o curtisse muito mais E aí malandragem, o naturalismo mostra o que a sociedade tem de pior Seus pontos negativos É o cientificismo e o determinismo dos personagens pelo meio e pela raça Um homem visto como um animal instintivo e sexual É o naturalismo, chagas sociais O Ateneu, Raul Pompeia O Mulato e muito mais É o naturalismo, chagas sociais O Ateneu, Raul Pompeia O Mulato e muito mais É o naturalismo, chagas sociais